Medidora de soco, vamos começar. Vou ensinar pra você, você dá o golpe, sempre faz um pouco o pêndulo, né, que é o golpe de cima pra baixo. Vai com mais força, você não pode bater aqui, você tem que bater na bola, mais ou menos nessa direção. Certo. Bota o corpo e joga o tronco. Vocês já mediram a força do soco de vocês? A gente vai ver agora, a gente vai ver agora. Como é que tá aí? Vai você primeiro. Se vocês fossem arriscar alguém do ultraje que tem o soco mais forte, qual deles você acha que teria ali? Só de olhar. De olhar? É. O Mingau, Roger, bacalhau na bateria ou Klein na guitarra? Rapaz, eu sou fã de Roger, eu vou deixar ele de lado, tá? Pera aí. Acho que o Mingau, pelo nome, cara. O gordo do baixo? Eu acho que a bateria. O bacalhau que já tá acostumado. Então vem o bacalhau e o Mingau pra cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem, 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 vem. Vou começar. Acho que é o meu, hein? Acho que é o meu, hein? Olha o meu do cara. Olha o meu do cara. Para o Brasil. E aí, bro? Tranquilo? Tudo bem? Bom, eu queria que antes de mais nada o Mingau mijasse aqui no potinho pra gente ver se não tá dopado. Porque eu conheço. Acho que vai pegar no doping, fácil. Vamos lá? Eu não vou usar toda a minha força, porque é só uma demonstração esportiva. Eu só vou fazer uma demonstração esportiva, tá? Pra abrir os jogos. Vamos lá. Quanto você acha que tem, meu... Eu acho que o seu vai uns... Pela seu encaixe, o seu vai quase 600. 600 toneladas. Quilos. Vamos lá. Onde eu tenho que pôr a força? Aqui? Aqui? No ombro, sim? Isso, no quadril. No quadril, é. No tronco, você vai melhor. No tronco? Como que põe a força no tronco? Aqui. Com o giro da perna. Ah, assim, ó. Isso. Perfeito. Não. Por favor, não. Assim? Assim, não. Vai. Cala a boca. Cala a boca. Tem essa aqui, quanto mais impulso toma, mais força. Não. Aí você perde a força. É mentira? Perde a força? Perde a força. O tronco tem que estar parado. Ó, no giro. Parado aqui. Aí, isso. É verdade que o Bruce Lee conseguia fazer assim e o cara saia voando? Dá pra fazer isso? Hum, é difícil. Nos filmes, sim. Televisão, pode ser que... Eu já fiz isso já. Vamos lá. Parado, né? Isso. Mais atrás um pouquinho. Mais atrás aqui? Show. Não, não. Lateral como se... Aí, isso. Pode? Pode. Eu preciso fechar essa mão também? Primeiro joga pra trás e volta. Vai logo arrombar! Tá! Ai! Boa! Ó! Ó! Olha! Então vai, as meninas. Eu quero ser o último. O Popó falou 600. Ultrapassei a expectativa. Vamos fazer o seguinte, eu vou bater agora. Agora vai os meninos. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou bater agora e vai ver entre vocês três se bate meu recorde. Tá bom. Se vocês conseguirem bater meu recorde, eu bato o recorde de vocês. Peraí, 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 peraí. Eu acho pela contagem... Por que você não considerou que eu poderia bater o seu recorde? Porque eu acho que não. Que sonho. Porque eu acho que não. Eu não tô entendendo. É, porque eu acho que não. Entendeu? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Popó. Posso ir? Vai. Lembrando que o meu recorde... Seis. Seis, nove, quatro. Quero ver ele ganhar dez. É. Nove, zero, dois. Novecentos e dois. Novecentos e dois, hein? Roger. Novecentos e dois. Novecentos e dois. Novecentos e dois. Deu? Bora lá. Vai lá. Bom, o meu... Calma, pessoal. Não é porque eu tô sem terno que vocês têm que ficar com a cesteria. Não é assim. Acho que o recorde do Danilo, acho que é o battle. Caralho. Deixa eu de novo. Não, tem uma chance. Tem uma chance. Opa, parece, 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 parece que eu já ganhei de alguém aqui. Parece que eu já ganhei de alguém. Eu já ganhei de alguém. Eu já ganhei de alguém. Eu ganhei de alguém. Ah, ele quer uma nova chance. Ele, ele, você... O que que aconteceu? Você escorregou? Ele perdeu, ele perdeu o ritmo. Eu acho que ele esparrou, não. O popó quebrou, é isso? Talvez. Ele quebrou? Nossa, isso aqui parece o saco do meu tio, cara. Você já pegou? Não, ele teve cachumba. E desceu. E ficou preto e desse jeito, cara. Eu lembrei do meu tio. Meu tio tinha o saco assim, vai lá. Caralho, que regaço. Estamos assim, estamos assim, popó 902, Daniel 868. Encostou no popó, hein? Vamos ver o bacalhau. Vai lá, se você achar que está preparado. Isso é bom, né? Foi bom, hein? Foi bom, foi bom. Que machão ele é, gente. Aproveitei no meu, hein? Olha só, até agora, estamos assim. Popó em primeiro lugar, 902. Bacalhau em segundo, 876. Daniel em terceiro, 868. Afinal, até agora, está entre popó e bacalhau. Fala dos seus pontos, você não quis falar? Não, porque eu vou dar um outro soco. É o seu amor, hein, popó? Vamos lá. Vamos ver agora o poder da droga. A droga. Você que está em casa, acha que a droga deixa as pessoas mais fortes? Vamos descobrir agora o poder da droga. Vamos ver. Abra o dinheiro. Ah, escorregou. Ah, escorregou, coitado. Olha lá. Tinha uma casca de banho. E ainda assim, foi mais que a droga. Deixa eu ir de novo, deixa eu ir de novo. Quer ir de novo? Vai de novo, vai de novo. Ah, não pegou direito? Vai, o gordo está chorando, vai. Vai lá. Vai. Vai. Ah, vai se catar. Vamos ver quanto foi. Vai mais pra cá. É. Ó, foi melhor. Foi melhor. Como é que estamos? Bom, Mingau, 842. Continua sendo um fracote. Afinal, até agora está entre popó e bacalhau. Vai lá, Juliana. Ai, Juliana. Muito bem. Muito bem. Afinal, é entre popó e bacalhau. Certo? Mas ninguém bateu o seu recorde. É, mas eu vou tentar bater o meu recorde. Não, mas eu vou tentar bater o seu recorde. Fala, Danilo. Pode? Kiko! Kiko! Ah, para que você está me descansando. Ai! Foi fraco. Ah, foi legal. Eu vou tentar botar o meu recorde aqui. É, eu vou tentar botar o meu recorde aqui. Está escorregando. Vou tentar botar o meu recorde aqui. Está escorregando. Muito bem. Vamos ver se você bate o seu recorde. Lembrando, hein? Lembrando. A final está entre popó e bacalhau e eles vão lutar aqui. Bacalhau! Ai, caralho, velho, que regaço. Com raiva de bacalhau. O que é isso? 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 Quanto que ele subiu, popó? Dez. Subiu dez? Vai lá, bacalhau. Ensina para o popó como se faz. Boa, bacalhau. Foi uma bela porrada. Foi uma bela porrada. O dia que eu arrumar a briga, eu vou chamar o bacalhau. Muito bem, não tem jeito, popó? Não tem jeito, né? Não tem jeito, cara? Por favor, popó, venha para cá. Popó, você acaba de ganhar o diploma do soco mais forte do Benete. Caralhau, caralhau. Caralhau, caralhau. Me deixa louco. Caralhau, caralhau. Olha, você tem isso, velho. Você está subindo. Não, não, não. Voltamos já, Jack. Ah, assista a série Irmãos Freitas no Space. No Space é 21 horas e no Prime é 23. Domingo, nove da noite. Isso. E aí depois, onze da noite, já está no Amazon. Exatamente. Prime, para assistir. Muito obrigado, foi um prazer. Muito obrigado. Voltamos já, já. Vai, arregaça, arregaça. Caralhau. Acho que na outra, né? Na outra, na outra.